Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. Você conhece a expressão It never rains but it pours? Usamos It never rains but it pours ou quando chove, chove muito. Quando queremos dizer que depois de alguma coisa boa ou má, acontece outra coisa boa ou má em seguida. So listen and repeat. Depois de meses procurando por um emprego, de repente eu tenho três entrevistas de emprego nessa semana. Coisas boas acontecem ao mesmo tempo. After months of looking for a job, I suddenly have three job interviews this week. It never rains but it pours. After months looking for a job, I suddenly have three jobs interviews this week. It never rains but it pours. Todo mundo está doente na minha casa agora porque desgraça nunca vem sozinha. Todo mundo está doente na minha casa agora porque desgraça nunca vem sozinha. Todo mundo está doente na minha casa agora porque desgraça nunca vem sozinha, mas desgraça. And that's it for today, folks. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhores Seu Inglês, que tem dicas diárias de inglês também. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class.